Na maldade, com maldade, chega e fecha em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, 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 vem me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não só de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade, chega em casa Em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto assim Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti